Olá, você acompanha agora os destaques nacionais e internacionais e as reportagens da nossa equipe de jornalismo. Um laboratório americano pediu autorização de uso emergencial para um medicamento contra a Covid-19 nos Estados Unidos. O comprimido mostrou ter a mesma eficácia contra todas as variantes do coronavírus. O fármaco é administrado via oral e considerado um possível grande passo na busca de um simples comprimido para tratar a doença. O laboratório apresentou o pedido para o monopiravir para o tratamento de Covid-19 de leve a moderada em adultos que estejam em risco de avançar para estado grave ou internação. Na nota, a empresa americana acrescentou que trabalha com agências reguladoras de todo o mundo para submeter solicitações de uso emergencial ou autorização de comercialização nos próximos meses. A Merck, junto com a Ridgeback, conduziu um ensaio clínico entre cerca de 770 pacientes, dos quais cerca da metade foi tratada por cinco dias com a pílula, enquanto o restante recebeu placebo. Todos os pacientes tinham Covid-19 com sintomas que se desenvolveram nos cinco dias seguintes. Dos pacientes que receberam monopiravir, 7,3% foram hospitalizados em comparação com 14,1% daqueles que receberam placebo, representando uma redução do risco relativo de cerca de 50%. As empresas afirmaram que a eficácia é a mesma contra todas as variantes, inclusive a Delta. Especialistas ressaltam que não é uma cura milagrosa e que o remédio deve ser complementar às vacinas e não substituí-las. A Merck informou no comunicado que espera produzir 10 milhões de tratamentos até o final de 2021. Algumas cidades do país, como São Paulo e Rio de Janeiro, estudam acabar com a obrigatoriedade do uso de máscaras contra a Covid-19. À medida, que ainda causa polêmica, tem o apoio do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Há quase um ano e meio, elas fazem parte da vida do brasileiro. As máscaras viraram o maior símbolo da pandemia da Covid-19. E mesmo assim, ainda tem gente que não se acostuma a usar a proteção. Bem, no meu caso, que uso óculos, ainda é uma dificuldade, né? Especialmente em dias de chuva, que aí você tem um problema de embaçar óculos e molhar a lente, aí é um trabalho a mais. Então, adaptação ainda é complicada. Ou seja, incomoda? Bastante. Mas também há aqueles que se acostumaram a sair de casa só de máscara e se sentem mais seguros com ela. Vira o hábito também. É seguro. Não sai mais sem ela? Não. Estou acostumado já. Para você já faz parte da sua rotina? Já faz parte da minha rotina. E você se sente mais seguro saindo da sua casa e colocando máscara? Quando você vai sair, o que você pensa em relação à máscara? Segurança. Com o avanço da vacinação e a diminuição no número de contaminados, a obrigatoriedade do uso de máscaras pode estar com os dias contados. Algumas capitais brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro, estudam liberar a proteção em espaços públicos. Medida que conta com o apoio do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Hoje, nós temos uma situação bem mais equilibrada e já podemos pensar, desde que o contexto vá cada dia melhorando e que a campanha de vacinação vá ampliando, por exemplo, em flexibilizar o uso de máscaras ao ar livre. Para quando? Às vezes a pessoa está andando de bicicleta sozinho e tem que usar máscara. Sujeito dentro de um carro sozinho e em máscara. Qual é o objetivo disso? Para quando? Espero que seja o mais breve possível. A cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, chegou a liberar o uso das máscaras na semana passada. O relaxamento da proteção foi determinado através de um decreto assinado pelo prefeito Washington Reis. Mas a justiça acabou revogando a medida. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, também emitiu uma nota oficial na qual defendeu a obrigatoriedade do uso das máscaras em todo o país. Nas ruas, a liberação da proteção divide opiniões. Tem uns que estão bem e tem outros que estão com problema. Então é melhor continuar. Eu acho assim, eu penso assim. Quem é obrigado a ficar no calor da desgrama de máscara, moço, ninguém merece, né? Então você é favorável a não ser mais obrigatório? Sim. Deveria tirar já a máscara, até porque já abriram o que não deveria abrir, né? Salão, um monte de coisa. Porque não tirar logo a máscara da rua. E o fim da obrigatoriedade vem ganhando apoio até entre os profissionais da saúde. Nossa reportagem ouviu dois renomados especialistas sobre o assunto. Ambos concordam que o uso da máscara tem que continuar em espaços fechados. Mas defendem a liberação em locais públicos, principalmente nas ruas. O biomédico Roberto Figueiredo, mais conhecido como doutor Bactéria, afirma que a flexibilização no uso das máscaras já podia ter sido adotada desde o ano passado. Segundo ele, os números mostram que a probabilidade de contaminação em espaços públicos é muito pequena. Por quê? Porque você precisa ter pelo menos 15 minutos de contato com uma pessoa contaminada sem utilização de máscara a menos de um metro e meio de você. Dificilmente, no lugar aberto, na rua, você vai estar a mais de 15 minutos em menos de um metro e meio com uma pessoa. E sem bater um vento, sem uma ventilação. Então é difícil. Então acho que essa flexibilização poderia ser até anteriormente, não somente agora. Ideia que também é defendida pelo infectologista Rodrigo Medrado, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas o especialista alerta que a liberação das máscaras só pode acontecer se não houver aglomeração. Sim, é possível em algumas cidades que tenham a cobertura vacinal elevada a não obrigar o uso de máscara em ambientes abertos que tenham distanciamento. Já é possível, mas é perigoso fazer isso de uma forma larga em toda a população. Porque o risco de nós termos uma nova variante ou o risco de nós termos um novo aumento do número de casos da variante atualmente circulante, ele ainda não é baixo. Ele ainda é consideravelmente elevado. Enquanto ainda não há uma definição sobre o assunto, os cuidados devem continuar, para que em breve as máscaras não escondam mais a alegria no rosto das pessoas. Ah, é diferente. Tem que ver o rosto da pessoa, mas é obrigatório usar. Fazer o quê, né? Fazer o quê. E você, sente falta do quê? A gente vê o sorriso das pessoas, né? Estranho todo mundo. Parece que a pessoa está sempre com a cara fechada. Parece que está sempre triste. Sempre triste. Um estudo apontou que o reforço com uma vacina diferente contra a covid é mais eficaz contra o vírus. A pesquisa foi realizada nos Estados Unidos com pessoas imunizadas com a Pfizer, Janssen e Moderna. Cientistas dos Estados Unidos testaram a eficácia do reforço na imunização contra a covid-19 com a mesma vacina e com um imunizante diferente dos três produtos aplicados por lá, Janssen, Pfizer e Moderna. O ensaio foi feito com 458 voluntários em dez lugares diferentes do país. O estudo apontou que a aplicação do reforço de farmacêuticas diferentes apresentou melhor resposta imune se comparada com a dose extra da mesma vacina. A pesquisa foi publicada em um site de medicina e ainda precisa da validação de outros cientistas. Os resultados primários apresentados de 15 a 29 dias depois da aplicação indicaram que o reforço aumentou a produção de anticorpos neutralizantes de 4 a 76 vezes e a produção de anticorpos de ligação subiu em até 56 vezes com qualquer combinação de vacinas. Já com imunizantes iguais, a produção de anticorpos de ligação cresceu em até 20 vezes. O INSS alerta para alguns tipos de golpe contra aposentados e pensionistas. A maioria das situações ocorre por meio de ligação telefônica ou envio de mensagens por e-mail aos segurados. Segundo o INSS, em um desses golpes, além de dados pessoais, os ex-telionatários têm se passado por integrantes do Conselho Nacional de Previdência Social pedindo a transferência de dinheiro para liberar supostos valores de benefícios atrasados. Outra prática é a da falsa revisão de benefício. Nesse caso, os golpistas afirmam ao aposentado que ele teria direito a receber valores referentes a uma revisão de benefícios concedidos em governos anteriores. Para dar sequência com o procedimento, é pedida a transferência de dinheiro para uma conta bancária. Segundo a Previdência Social, todas as revisões de benefícios são baseadas na legislação e os segurados não precisam fazer pagamento algum para ter direito. Outro tipo de situação é a da Auditoria Geral de Previdência. Nessa modalidade, os criminosos enviam documentos assegurados, convocando-os para uma chamada de resgate. O INSS afirma que não pede dados pessoais dos seus segurados por e-mail ou telefone e alerta para que ninguém disponibilize este tipo de informação. Destaca ainda que não realiza nenhuma forma de cobrança para prestar atendimentos ou serviços. O governo francês prorrogou o uso do passe anti-covid até julho de 2022. O objetivo é incentivar a vacinação. Mais de 26% dos franceses ainda não receberam as duas doses do imunizante. Com isso, os franceses deverão apresentar o comprovante de imunização em estabelecimentos até pelo menos 31 de julho de 2022. O texto foi aprovado com base na lei de gerenciamento de epidemias. Essa pandemia nos ensinou a nunca excluir nada por princípio. Assumimos nossa recusa a um desarmamento sanitário que seria mais do que precipitado diante de uma epidemia que tanto nos surpreendeu e que, sobretudo, não acabou. Com a medida, o objetivo do governo é incentivar a vacinação de 26,5% dos franceses que ainda não receberam as duas doses do imunizante. A lei também prevê restrições para viagens locais. Os franceses realizaram diversos protestos aos sábados contra o uso obrigatório do passe sanitário, instituído desde 21 de julho. O uso do comprovante estava previsto para durar até 15 de novembro, mas o governo já havia anunciado a intenção de prorrogar sua vigência. Para obter o passe, a população deve estar duplamente vacinada ou testar negativo para a covid-19. Em Tel Aviv, Israel já tem entrega de sorvete com drones. Qual o seu sorvete preferido? E que tal poder recebê-lo onde quer que você esteja? Esta é a mais nova aposta dos israelenses que transformaram sua experiência em drones militares para a entrega de sorvetes e também sushis. O projeto funciona de forma remota. Os clientes escaneiam o QR Code e fazem o pedido. Basta confirmar os sabores e aí está. Entrega de sorvetes pelo céu, nas praias mediterrâneas de Tel Aviv. É tão legal, você está na praia e quer sorvete, mas não tem ninguém por perto, então você apenas usa um aplicativo e é perfeito. Acho que esse é o futuro nas áreas de lazer da cidade, seja no mar ou em terra. Pode ser um serviço muito bom. Ainda veremos eles atendendo mães que ficaram sem fraldas, remédios ou papinhas. Israel é conhecida por utilizar com frequência drones de observação em diversas manobras militares. Empresas, empresas formadas por veteranos da Força Aérea se concentram no gerenciamento de vários testes de veículos aéreos em cidades populosas. Depois do intervalo, a gente fala da proposta de realizar uma Copa do Mundo a cada dois anos. Até já! Um comitê de especialistas da Organização Mundial de Saúde recomendou a aplicação de uma dose adicional da vacina contra a Covid em pessoas moderada ou severamente imunodeprimidas. A indicação vale para todas as vacinas contra a Covid-19 aprovadas pela agência da ONU. Mas os especialistas da OMS tiveram o cuidado de explicar que não se tratava de recomendar uma terceira dose para a população em geral. A organização segue recomendando uma moratória até o final do ano para liberar as doses e distribuí-las aos países onde a taxa de vacinação permanece baixa. As pessoas imunodeprimidas, cujo sistema de defesa do corpo não é suficientemente forte, foram excluídas dos ensaios clínicos que permitiram determinados protocolos de vacinação. A OMS explicou que a terceira dose, ou dose adicional no caso da vacina Janssen, deve ser esparçada da segunda por um a três meses. O mesmo comitê considerou que uma terceira dose para pessoas com 60 anos ou mais é necessária para pacientes que foram imunizados com vacinas anti-Covid das empresas chinesas Sinovac e Sinopharm. A terceira dose pode ser outra vacina de outro tipo. O governo dos Estados Unidos vai abrir as fronteiras com México e Canadá no início de novembro, mas só para viajantes vacinados contra a Covid-19. A data precisa será revelada em breve e vai incluir as normas para as viagens internacionais de avião submetidas ao mesmo calendário e para as quais a vacinação obrigatória foi anunciada em 20 de setembro. Devido à pandemia, os Estados Unidos fecharam as fronteiras desde março de 2020 para milhões de viajantes, procedentes em particular da União Europeia, Reino Unido ou China, mais tarde da Índia ou Brasil, mas também para visitantes que chegam por terra do Canadá e México. A restrição provocou situações pessoais dolorosas e prejuízos econômicos. Ao explicar as viagens pelas fronteiras terrestres, a fonte disse que o novo sistema será implementado em duas fases. Inicialmente, serão exigidas vacinas para viagens não essenciais, como as de turismo ou para visitar parentes. O requisito da vacinação não será aplicado às viagens consideradas essenciais, que sempre foram permitidas. Para a segunda fase, a partir de janeiro de 2022, todos os viajantes deverão estar completamente vacinados, independente do caráter da viagem. Um estudo publicado na revista Nature, uma das mais importantes do mundo, revelou que as mudanças climáticas causadas por ações humanas já impactaram, de alguma forma, 85% da população mundial. Uma equipe de pesquisadores analisou cerca de 100 mil estudos publicados entre 1951 e 2018 sobre o aquecimento global. Eles tiveram auxílio de sistemas computacionais. O grupo chegou a uma conclusão preocupante. A mudança climática já afeta a maioria da população mundial. O autor do estudo, Max Callaghan, disse que tem evidências de que as mudanças climáticas afetam todos os continentes. Callaghan e pesquisadores do Instituto Mercator, com sede em Berlim, mapearam o globo e os impactos das mudanças climáticas. O resultado mostra que para 80% da terra, que abriga 85% da população mundial, há previsão de mudanças de temperatura e chuvas associadas ao aquecimento global. Os impactos são menos documentados em países pobres. Tendências nas chuvas e temperaturas na África podem estar relacionadas às mudanças climáticas. Mas o autor da pesquisa destaca que não existem muitos estudos documentando as consequências dessas tendências. Max Callaghan vê isso como um ponto cego na compreensão dos impactos. Durante a pandemia, as doações de sangue diminuíram pelo menos 30%. É por isso que no Emoçu de Dourados, Mato Grosso do Sul, várias estratégias estão sendo usadas para atrair os doadores, como atendimento por ordem de chegada e não mais por agendamento. O que você faz em 15 minutos? No Emoçu de Dourados, esse é o tempo máximo que leva uma doação que pode salvar até quatro vidas. Para Erivaldo, um gesto simples e muito solidário. Um gesto simples que todos podem estar fazendo, estar somando na vida dos outros. Você vai estar ajudando as pessoas com a meia hora, uma hora que você vem aqui. Isso é muito importante. Durante a pandemia, houve uma queda de pelo menos 30% nas doações, mas a necessidade por sangue não diminuiu. Por isso, é importante que cada voluntário faça a sua parte e venha ocupar uma cadeira que ainda está vazia, como esta. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, o atendimento no Emoçu deixou de ser por agendamento e voltou a ser por ordem de chegada. Tudo para incentivar as doações. Hoje, a necessidade é de todos os tipos sanguíneos, especialmente o B negativo. São as doações frequentes que mantêm os estoques com bolsas suficientes para quem precisa. As plaquetas têm a validade de cinco dias. As hemácias, que é a parte vermelha do sangue, têm o vencimento de 35 a 42 dias. Por isso que sempre estamos precisando de doadores com frequência. O Emoçu tem capacidade para atender, em média, entre 70 e 100 pessoas por dia. Não precisa de agendamento, basta vir, trazer um documento oficial com foto, vir alimentado com um bom café da manhã e nada gorduroso, ter dormido bem à noite, não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas e não fumar duas horas antes. Josiane doou sangue pela primeira vez e já sabe que esse é um gesto que se faz com agulha no braço e, principalmente, com amor no coração. Para mim, a doação de sangue é se doar pelo outro, né? Eu acho uma... linda essa história, né? E você compartilhando, você compartilha amor, compartilha vida. Isso é importante. Tem muita gente precisando. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, voltou a defender a ideia de que a Copa do Mundo de Futebol seja realizada a cada dois anos. Numa conversa com jornalistas durante visita ao Oriente Médio, o mandatário da FIFA afirmou que a maior frequência do torneio não iria prejudicar a qualidade do futebol, como muitos opositores afirmam. Infantino comparou a realização do torneio mundial com outros eventos que acontecem no mundo do esporte, como o futebol americano e o tênis. O italiano disse que as finais destes campeonatos são emocionantes, mesmo com a frequência anual. A FIFA já vem alterando a forma como a Copa do Mundo é realizada. Em 2022, o Catar sediará o último torneio com 32 seleções, enquanto em 2026, os Estados Unidos, México e Canadá irão receber o evento juntos, com a presença de 48 equipes. No entanto, não há definição sobre a realização de um outro mundial em 2028 ou 2030. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever nossas reportagens. Obrigado pela companhia. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho